Nós precisamos praticar o perdão, a gratidão, a superação da incompreensão da dor da solidão. Solidão? Eu já atendi uma pessoa aqui e ela disse assim, olha Senuê, eu fui largada pela minha mãe. Eu disse, hã? É? É. Minha mãe não me aceitou e me deu para as vizinhas. Então eu sinto uma solidão e além disso eu sou de câncer, porque câncer é total família. Câncer morre pela família. O canceriano não vê, ele só vê a família. Tem isso também, né? Alguns, tem alguns significados da astrologia que batem realmente, né? Alguns perfis que batem. E ela mesmo casou uma vez, casou duas vezes, teve filhos e ela sempre sentindo solidão. Então nós precisamos entender a pessoa que está sentindo essa solidão. E às vezes a pessoa quando sente solidão, ela fica tão amarga, porque ela não sabe verificar que a companhia dela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não. Ela não sabe se amar, ela não sabe se abraçar, não sabe se beijar, ela não sabe. Ela não sabe viver gostosamente com ela. Aí ela quer que os outros façam aquilo que ela não consegue fazer. Aí ela fica uma pessoa chata, intolerante, chata. Não, porque você não liga para mim, você não olha para mim, você não me cumprimenta, você não me abraça, não sei o quê, e pá pá pá, e pá pá pá, e fica cobrando, cobrando. Chega uma hora que enche o saco, né? Não, é, mas é verdade. Porque como você não sabe se amar, você quer que os outros te amem. Ah, para, vai. Então, olha como é importante a gente crescer em consciência. E crescer em consciência dói, viu? Dói, lógico que dói. Você perceber que você não se ama, por isso que você cobra que as pessoas te amem, ah, dói. Crescer em consciência dói. Mais dói, mais ficar na inércia de não viver os nossos objetivos. Porque a pessoa que não sabe se amar, não sabe se gostar, ela quer que as pessoas façam por ela o que ela não consegue fazer, é uma pessoa que reclama todo dia, toda hora. Tem gente que fala assim, eu já te falei dessa reclamação, você fala, já. Já. Já conheço o que você reclama, sabe? Eu já conheço. Então, nós estamos num momento agora, minha gente, que a nossa alma pede, do tipo, poxa, eu quero um pouco de paz. Porque a nossa mente nos engana. O ego nos deixa cego. Como nós costumamos viver muito na dualidade, o nosso ego diz assim, não, não. A gente pensa assim, não, não. Eu estou certo. A pessoa que está errada, minha gente, não existe o certo e não existe o errado. O certo para você, está tudo certo. O errado, não existe o certo e o errado. Só existe o certo. Todas as situações trazem o quê? Aprendizado. Aprendizado.